Rise, vocês só tem uma única obrigação, que é me fazer ficar satisfeito. Pra quem não sabe, um dos instrumentos que eu mais amo na minha vida é o saxofone, tá? Eu, inclusive, tentei fazer aulas de saxofone quando eu era criança, eu tinha 9 pra 10 anos, mas eu tive que abandonar porque o saxofone era pesado demais e os meus braços não conseguiam aguentar o peso do saxofone porque eu era muito magrelo e por conta da minha deficiência física eu não tenho tanta rigidez aqui, força, no braço direito, eu não conseguia sustentar o peso do saxofone e eu não queria tocar outro instrumento, tá? Então, no final das contas, cara, eu sou apaixonado por saxofone, sou extremamente exigente, eu sei que se eu não gostar não vai ser culpa dos meninos e sim do produtor, mas o problema é que quando uma música faz clara referência a saxofone desse jeito, mil desculpas, mas o meu subconsciente leva o nível de exigência lá pra cima, muito rápido, tá bom? Vamos para a TalkSaxi! Vamos para a TalkSaxi! Cara, gente, pela vibe das outras coisas que eu tinha visto do Ryze ainda, eu não imaginei que eles iam para esse lado mais swag, mais sensual tão cedo, tá ligado? Eu pensei que ia ser algo, que ia se manter numa pegada um pouquinho mais jovial antes de ir para essa pegada, não estou reclamando, é apenas um comentário de evolução de conceito, tá? Eu vou cantar! Eu vou cantar! Calma aí! Preciso fazer pesquisas! One Bean, né? Moleque, tu tem um molho! Para dança, tu tem um molho, tá, meu moleque? Caraca, ó! Eu vou te mostrar um só! Té, tvas соответcanks, eu vou continuar a falar do Ryze ainda quando você 주는 meu nome, Tête, tete, 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 tete Cidade, tete, 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 tete Eu não meus, problema, eu não meus, dinheiro,ナ senão caralho, tá, tete E então eu fico Calma aí, é a mesma pessoa? Por que ele não tá acostumado? É Wombin ainda A forma como ele age A forma como ele dança A forma como ele olha pra câmera Ele tem um molho E tipo, com todo respeito Até porque não entrei ainda Nesse mundinho de Rise Mas Ele parece ter muito mais molho Do que todos os outros meninos, cara Parece que ele tá mais confortável E aí Eu sei, eu sei, eu sei, eu quero te dizer Que isso é o que eu me sinto, não sei Eu vou falar de honestidade, eu vou falar de honestidade Baby, do me right Rapapapa, when you call my name Rapapapa, top sexy Rapapapa, with the clap, boom, babe Rapapapa, top sexy A sensação é o mesmo, não me engano, não me engano, me engano, me engano É estranho falar isso, mas o meu trecho favorito do instrumental Até agora é o trecho em que o saxofone menos aparece Como, cara? Como, na moral? Por quê? Talk to me Talk to me Talk to sexy Talk to sexy Talk to sexy Vamos lá Ah, como eu falei pra vocês, gente Com relação ao instrumental O instrumental me decepcionou um pouco E eu falei, culpa não dos meninos Mas o instrumental em si me decepcionou um pouquinho, tá ligado? Porque ele foi muito regular Foi muito plano O único momento em que deu pra sentir algo de diferente Que tocou meu coraçãozinho Foi justamente na ponte ali Que é o único momento onde o saxofone não tá presente Sabe? Eu acho que a melodia desse saxofone é agradável O problema é que ela ficou repetitiva demais, tá ligado? No instrumental como um todo Então, pra mim, eu perdi um pouquinho dessa conexão com a música E eu voltei a sentir essa conexão de volta Quando entrou a ponte Que pra mim é o meu movimento favorito da música, tá? E antes de que pessoas que tenham bias dos outros membros do grupo Venham me xingar, gente, pelo amor de Deus Eu não sou um especialista de bosta nenhum Eu tô aqui apenas pra dar minha opinião Sobre as músicas que vocês querem Que eu escute os vídeos que vocês querem Que eu veja, tá? Então, particularmente Eu, da mesma forma que vocês escolhem seus bias de certas formas Eu também vou acabar escolhendo meus favoritos de outras formas Pra mim, o OneBin pareceu Estar mais confortável, mais tranquilo Mais seguro de si Durante a gravação do vídeo, tá? Só que eu, obviamente, não vou achar que isso é pra sempre, certo? Vou até dar dois exemplos aqui De idols femininas, né? Que pra quem não sabe Eu hoje sou uma pessoa muito mais fã de girl group do que de my group, tá? Tem duas idols que no início Dos seus respectivos grupos Eu não ia muito com a cara Nesse mesmo sentido Não é que eu não ia muito com a cara Mas eu sentia a mesma coisa Delas, tá ligado? Nos MVs E no caso era a Mina, do Twice E a Bahi, do Kepler, certo? Eu achava que as duas não ficavam tão confortáveis na frente das câmeras Pelo menos no início da carreira Só que hoje a Mina e a Bahi São duas das minhas favoritas dos seus respectivos grupos Então, é a tendência natural O próprio Dan Do Heizuke Dan Ele mesmo fala o tempo todo Que a bias dele no Le Serafim e a Sakura Ela tá em constante evolução Tá ligado? Seja vocal, seja de dança, seja de performance E é natural, gente As pessoas vão crescer As pessoas vão evoluir Tá ligado? Então eu posso não ter sentido esse molho Vindo dos outros meninos Mas nos próximos MVs Alguém pode se destacar pra mim Tá ligado? E tá, tudo bem Eu sempre tento Tomar cuidado na hora que eu vou falar sobre essas coisas Porque eu não quero ofender nenhum fã Tá ligado? Eu só tô aqui pra dar minha opinião O que eu achei das coisas Certo? Então eu sempre Tento ser o mais respeitoso possível Mas ao mesmo tempo Dando liberdade pra eu poder falar o que eu tô sentindo Belezinha? Espero que vocês tenham entendido isso Não me xinguem por causa disso Por favorzinho Até o próximo vídeo E eu fui, tchau, tchau